Tô aqui no meio do Matagal, ó. Olha as bananeiras. Tô me sentindo um turista aqui. Hum, tem uma casa abandonada ali. Muito mato. Parece aquelas casas conceituais. Só que, né? Só que o tijolo tá sem cobertura. Eu vou descer pra praia já. Meu Deus, tô me sentindo, sei lá, um louco aqui. E eu tô de fone desde quando eu cheguei. Tô ouvindo música e minhas fotos são resumidas em fone. E basicamente essa parte aqui do Matagal, daqui de cima da casa, bem cagada, né? Mas, ok. Agora a gente vai tudo descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Quando chegar na praia, faço outra filmagem. Agora a gente tá indo pra prainha. Agora é só esperar. E a gente chegou aqui, na prainha, que é a primeira praia que tem perto da casa. Dá pra tomar banho. Tá um pouquinho cheia, não é mesmo? Tem umas casas lá embaixo. Que é nóis. São exatos as 7 e 10 da manhã e a gente acordou e provavelmente a gente vai pra praia daqui a pouco. Porque eu vou embora hoje, quarta-feira, e o sol ainda não apareceu. Mas provavelmente a gente vai na praia sim. Porque tem que andar uma trilhazinha de uma hora pra chegar na praia grande. Porque lá é maior, né? Não é à toa que o nome é Praia Grande. A água é bonita também. E se qualquer coisa eu for, eu filmo. E tem uma praia aqui embaixo que se chama Prainha. E a gente pode tomar banho nela também. E a casa é diferente pra praia. É muito legal. Vou mostrar pra vocês. Olha lá embaixo. A água daqui é muito gelada, muito gelada. Filhote. 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 E aqui tá legal porque tem bastante praia perto. É só você pegar um barco rapidinho. Que custa em torno de... 10 reais, dependendo da praia que você for. 15 reais. Enfim. É um pouquinho salgado, mas... É isso. E tem uma partezinha que é o mangue. Que é onde você pega caranguejo, peixe, essas coisas. Que fica ali do outro lado. Daquele lado de lá, ó. Tá focando meninas. Vocês estão vendo? Aí é o mangue. É onde você pode pegar caranguejo na trilha, quando você for fazer. Porão... 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 Eu sei o que você... Mas quem gosta... Só aí. É muito bom. E a casa da gente fica logo aqui embaixo. E aqui é um matagal do caraca. E lá pra cima é o bananal. Onde você pega as bananas. Mas lá pra cima mesmo, né? Só aqui embaixo não. Só aqui tem uma pracinha só pra poder as crianças brincarem. Balanço. E outro balanço. Aqui tem uma casa abandonada que eu filmei. Mais árvores. E tem bastante casa. Daqui. Da onde a gente tá. Pra baixo. Muita casa. Muita casa. E lá embaixo também tem muita casa. Tem um beco enorme pra você chegar até outra praia. E nesse beco tem muitas, muitas, muitas caras. E é só isso. Eu acho que o sol vai querer sair sim. Tá querendo sair. Se eu for pra praia realmente eu filmo. Porque pegar toda hora a câmera é chato. Então não dá. Enfim. Estamos indo pra praia grande agora. São 10h20 por aí. E o sol já tá como? Torrando. É muito mato. E a gente tá fazendo uma trilha de uma hora. Pois é. Os barcos estão caros pra poder, né? Gostar dinheiro pra pegar. Então vamos andando. E vou ficar fazendo parada de filmagem. A cada pedaço da trilha. Quando chegar na metade do caminho eu filmo mais um pouco. E quando chegar na praia eu filmo mais. É isso aí. Chegamos na metade do caminho. Aí tem uma pedra aqui, ó. Pra ver a outra praia. Cheguei numa praia que agora é a areia preta. Que isso? Cara, que que é isso aqui? Olha. Olha o cais. Mano, que que isso? Olha a areia preta. Vou botar essa escada aqui agora. Muito bom, cara. Cheguei na praia grande agora, gente. Cara, essa praia é maravilhosa. Parece que eu tô em búzios, mano. Sério. Mas vocês acham que Rio de Janeiro não tem essas preciosidades? Mas tem. Olha, meu Deus, que maravilha. Ai, meu Deus. Vai me acabar. O pessoal ficou lá na outra praia e veio outro pedacinho de gente aqui, né? Pra poder fazer trilha. Na uma outra praia pequenininha que tem aqui doce. É... Não sei muito bem o que que é não, né? Deve ser tipo uma cachoeira e eu tô falando praia. Ok. Vamos ver como é que é. Ai, meu Deus. Eu tô cansada. São sete minutos só, hein? Mas parece que eu tô andando vinte minutos, ó. Chegamos nela. Hum, a água é mais clarinha. É mais verde, clara. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Se bem que eu não senti tanta diferença, parece. Sei lá. Parece que é mais verde. Verde, clara. Ó. Gente, esse lugar é maravilhoso. Ainda tem um outro lado. Senhor. Me enganaram falando que era água doce, mas e a praia? Mas é bonitinha, até. A gente tá saindo da praia agora. Tô preto. A gente tá indo embora pra casa. Mais uma hora de caminhada. Amém. Só véi. É isso, galera. O vlog termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vlog ou até um próximo vídeo temático. É isso. Fui. Tchau. Tchau.